No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 4 de junho de 2018. E hoje é o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. E o Dia do Engenheiro Agrimensor. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Eleição em Teresópolis, na região serrana do Rio, é definida por diferença de 22 votos. Motoristas e cobradores de ônibus do Rio de Janeiro discutem a possibilidade de greve por tempo indeterminado. Eleições suplementares para o governo do Tocantins vai ser decidida no segundo turno. Prazo para o saque do abono salarial 2016 termina dia 29 de junho. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, adia para agosto o corte de 3 zeros na moeda do país. Novo governo da Itália vai corrigir a reforça trabalhista. O ex-governadores e ex-governadores Antônio Grautinha e Rosinha Matheus e os outros 4 réus devem ser interrogados nesta segunda-feira no Fórum de Campos, no Norte Fluminense. E a previsão é de que o depoimento comece no meio-dia e meia. A audiência estava marcada para acontecer no dia 18 de abril, mas foi remarcada. E o casal é acusado de integrar uma organização criminosa que extorquia e intimidava empresários que tinham contrato com a Prefeitura de Campos na época, que Rosinha era prefeita do município. E segundo a investigação, o dinheiro extorquido era usado em campanhas eleitorais, tanto do casal Garotinho quanto de aliados políticos. A operação foi batizada de caixa d'água e chegou a levar Garotinho e Rosinha para a prisão. Motoristas e cobradores de ônibus do Rio decidem nesta segunda-feira se a categoria entra ou não em greve por tempo indeterminado. Entre as reivindicações que serão discutidas na Assembleia, estão a dupla função, o cumprimento do acordo firmado em audiência no Tribunal Regional do Trabalho e a situação em que se encontram os empregados. Segundo a categoria, até agora não houve interesse por parte do empresariado em resolver a situação do atraso no pagamento dos dissídios. Décimo terceiro, cestas básicas, plano de saúde, reajuste de 10% nos proventos e rescisão de contratos de trabalho de profissionais. Eles ainda denunciam que a categoria está há mais de dois anos sem reajustes. O abastecimento de combustível nos postos deve ser normalizado nesta segunda-feira aqui no Rio. Não há mais grandes filas nos postos e, ao pouco, a rotina vai voltando normal para os motoristas. Na quinta-feira, 705 caminhões-tanque foram carregados com combustíveis na Reduc e na Baixada Fluminense. Esse aí foi o maior fluxo desde que as estradas foram liberadas e encerrada a paralisação dos caminhoneiros. Aqui no Rio, na última quarta-feira, a Assembleia Legislativa aprovou a redução de 16% para 10% do imposto. Mas alguns postos ainda estão com preços antigos, porque o combustível que estão vendendo foi comprado pelo preço antigo. A eleição para prefeito de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi definida neste domingo, somente quando a última urna foi apurada. Com 36,58% dos votos válidos, Vinícius Clausen, do PPS, venceu Luiz Ribeiro, do MDB, que recebeu 36,55%. A diplomação do prefeito eleito de seu vice, Ariba Olangueso, seu júnior, vai acontecer até o dia 1º de julho. Faltando apenas uma urna para o encerramento da apuração, o MDB estava à frente. Mas ao fim da contagem, a coligação do vencedor totalizou 23.500 votos, 22 a mais que o segundo colocado, que obteve 23.478 votos. A eleição teve ao menos quatro urnas substituídas e quatro incidentes de boca de urna, que terminaram com pessoas detidas. E os motoristas e cobradores de ônibus aqui do Rio decidem, nesta segunda-feira, se a categoria entra ou não em greve por tempo indeterminado. Entre as reivindicações que serão discutidas na Assembleia estão dupla função, cumprimento do acordo firmado em audiência no Tribunal Regional do Trabalho e a situação em que se encontram os empregados. Segundo a categoria, até agora não houve interesse nenhum por parte do empresariado em resolver a situação do atraso no pagamento dos dissídios, décimo terceiro, cestas básicas, plano de saúde, reajuste de 10% nos proventos e rescisão de contratos de trabalho de profissionais. Eles ainda denunciam que a categoria está há mais de dois anos sem reajustes. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura. Bruna Moura, quais são as novidades de Cultura e Lazer de hoje? O Festival Virada Sustentável chega ao Rio de Janeiro e reúne mais de 400 atrações gratuitas espalhadas por pontos estratégicos da cidade. O coordenador do evento, Renato Saraiva, diz que o objetivo é promover a consciência sobre a sustentabilidade no sentido mais amplo. A programação começa nesta quinta-feira com a regata ecológica que fará um mutirão de limpeza na Baía de Guanabara, coordenada pelo Instituto Rumo Náutico. Até domingo estão previstas ainda atividades infantis, apresentações musicais, exibição de filmes, aulas de yoga, exposições, oficinas e mais uma série de debates no Museu de Arte do Rio. Confira a agenda completa no site www.viradasustentável.org.br E o Fundo Social de Solidariedade de Santos, no litoral de São Paulo, vai realizar nesta terça-feira a 16ª edição do Santos Fashion Day. O evento será um desfile de moda em prol da arrecadação de donativos para a campanha do Agasalho 2018. O desfile está previsto para começar às 7 horas da noite e vão ser apresentadas as tendências da coleção outono-inverno pelas lojas do Shopping Pátio Iporanga. Os convites podem ser trocados até a data do evento, mediante a doação de um cobertor novo em três endereços. No Shopping Pátio Iporanga, localizado na Avenida Ana Costa, número 465, no Fundo Social de Solidariedade, na Avenida Conselheiro Nébies, número 388, e por último na Oficina Baiclo, sediada na Avenida Floriano Peixoto, número 284, segundo andar. E no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, acontece nesta sexta-feira o Arraiá do Juno. O cantor desenvolveu seu repertório a partir das manifestações populares do Cariri e mesclando a tradição cearense, a MPB e ao rock. Produzindo aquilo que chama de sertão pop, o som do Juno promove uma viagem ao sertão atual que olha para o mundo e encara o futuro sem esquecer seu passado. O ingresso tem o custo de R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. O museu fica na Praça Mauá, número 5, no centro do Rio. E pela primeira vez em seus 10 anos de história, o Museu do Futebol vai levar para fora de São Paulo uma parte da experiência que já encantou mais de 3 milhões de pessoas. A mostra itinerante chega ao Centro Cultural Banco do Brasil no dia 13 deste mês. Com curadoria de Daniela Alfonso e a equipe de conteúdo do Museu do Futebol, a exposição chega ao Rio no período da Copa do Mundo, quando as atenções se voltam ainda mais para o esporte mais popular do planeta. A exposição funciona de quarta à segunda, das 9 da manhã às 9 horas da noite e tem entrada gratuita. O CCBB fica na rua 1º de março, número 66, no centro. E essas foram as novidades de Cultura e Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 94%. Para amanhã, previsão de céu nublado. E agora, na Ilha do Governador, 23 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Décio Odoni, estimou que a redução no litro do diesel pode levar até 15 dias para chegar aos consumidores de todo o país. A redução no preço do combustível é uma das medidas do acordo do governo com as entidades dos caminhoneiros para tentar, por fim, a paralisação da categoria. Segundo ele, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro possuem condições de implementar o desconto imediatamente. Ele deu a declaração após participar de uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e representantes de distribuidores e de revendedores de combustíveis em Brasília. Os R$ 9,5 bilhões que o governo vai gastar até o fim do ano para atender a redução do preço do diesel, que é uma das reivindicações dos caminhoneiros. Esse valor corresponde a 11,5% do volume estimado para todo esse ano, de subsídios destinados a outros setores. E no caso da redução de R$ 0,46 por litro de diesel, o governo vai subsidiar R$ 0,30 do total, o que vai resultar no subsídio total até o final do ano. Além disso, outros R$ 4 bilhões que não configuram subsídios propriamente ditos serão compensados com o fim de outros benefícios. Também foram cortados gastos sociais. O segundo turno da eleição suplementar para governador do Tocantins será entre Mauro Carlesi, do PHS, e Vicentinho Alves, do PR. Carlesi ficou em primeiro lugar com 30% dos votos válidos e Vicentinho teve 22%. A eleição suplementar foi convocada após a cassação do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Lelis, do Partido Verde. Os dois foram considerados culpados por captação ilegal de recursos para a campanha eleitoral de 2014 pelo Tribunal Superior Eleitoral. O vencedor da eleição suplementar vai ficar no cargo até 31 de dezembro e pode concorrer à reeleição em outubro. E quem ainda não sacou o abono salarial Anobase 2016 tem até o dia 29 de junho para resgatar esse benefício. E segundo o Ministério do Trabalho, mais de 2 milhões de pessoas com direito ao saque ainda não o fizeram. A quantia total ainda disponível para esse grupo é de R$ 1,750 bilhão. Os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao Programa de Integração Social, o PIS, devem retirar o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. E para os funcionários públicos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, o benefício está disponível no Banco do Brasil. No Rio de Janeiro, 11 horas, 37 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, de volta. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia para hoje? Para começar, Vânia, o aplicativo de mensagens instantâneas, o WhatsApp, está cada vez mais sob os olhos de empresas bancárias. O Banco do Brasil, por exemplo, testa fornecer saldos e extratos pelo mensageiro adquirido pela empresa de Mark Zuckerberg. O serviço é bem similar ao já oferecido pelo Messenger, mas não é feito nativamente e requer que o usuário acesse o site da instituição antes de liberar a consulta. Na Índia, esse tipo de serviço já ocorre para pagamentos e transferência de dinheiro. E aos interessados em calcular suas calorias para comer a quantidade de comida certa para cada evento, uma empresa criou o Churrascômetro. A partir disso, o aplicativo promete ajudar na hora de marcar aquele churrasco com os amigos. Disponível tanto para Android quanto para iOS, ele faz uma estimativa de quanta carne, bebida e carvão comprar na hora de reunir a galera. Ainda há uma previsão de quanto comprar de itens como pães, farofa, linguiça, guardanapos, entre outros. Já nos Estados Unidos, cientistas planejam lançar um ambiente marciano em uma espécie de realidade aumentada. Projeto chamado de Mars VR tem como objetivo a ideia de explorar e colonizar o planeta Marte através de uma tecnologia ainda mais realista. Como forma voluntária, a equipe disponibiliza aos interessados uma forma de que possam contribuir com alguma doação para que a atividade venha a acontecer. Além disso, ainda oferecem recompensas para cada valor doado, como certificados personalizados e uma nota de agradecimento. E para juntar arte com tecnologia, o Google Arts and Cultures acaba de lançar sua primeira exposição interativa. Como primeiro passo, o evento é dedicado inteiramente à vida icônica da artista mexicana Frida Kahlo. Chamada de Face of Frida, Rostos de Frida em português, é uma retrospectiva criada em colaboração com 33 museus em todo o mundo. A visitação virtual conta com 800 pinturas, cartas, textos de diários, fotografias e outros objetos da pintura. Frida Kahlo foi uma das figuras mais importantes no âmbito político e cultural no México. E fico aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7408 para compra, R$ 13,7421 para venda. E o euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3853 para compra, R$ 4,3876 para venda. E o valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de maio medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,38%. E a Bovespa opera em alta, de 0,22%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A polícia francesa retirou nesta segunda-feira cerca de mil pessoas de dois grandes acampamentos de imigrantes instalados no décimo e no décimo oitavo distrito de Paris, onde os estrangeiros viviam em condições precárias. A operação acontece cinco dias depois de uma operação similar realizada no nordeste da cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os imigrantes, entre eles 58 menores, pessoas idosas e famílias, foram levados para abrigos da capital. O desmantelamento aconteceu num acampamento situado no Canal São Martins, onde viviam principalmente pessoas originárias do Afeganistão. E a segunda intervenção aconteceu perto da porta de La Chapelle, no norte de Paris, onde vivem cerca de 450 pessoas. Uma queda de energia paralisou totalmente o tráfego aéreo no aeroporto de Hamburgo, no norte da Alemanha, neste domingo. Milhares de passageiros esperaram as saídas dos seus voos, enquanto os aviões que se dirigiam à cidade eram desviados a outros destinos próximos. Fontes do aeroporto informaram no Twitter que não seria possível restabelecer nenhum serviço durante o dia por não conseguirem reparar o problema. O governo da Venezuela informou que a conversão monetária prevista para acontecer na próxima segunda-feira só vai entrar em vigor a partir do dia 4 de agosto. A data já tinha sido antecipada pelo presidente Nicolás Maduro. O texto indica que Maduro tomou decisão após uma reunião com membros da Associação Bancária Nacional que pediram para o governo adiar a medida até o início de setembro. A conversão monetária vai significar o corte de três zeros na atual moeda do país, o Bolívar Forte. A medida é uma tentativa de enfrentar a escassez de moeda em meio à inflação descontrolada no país. O novo governo antissistema da Itália vai mudar a reforma trabalhista introduzida pela gestão anterior. Essa decisão foi anunciada pelo ministro do Trabalho e Indústria, Luiz Di Maio. A reforma trabalhista foi adotada pelo ex-premier Matteo Renzi em 2015 e reduz a proteção dos trabalhadores. Com o novo Código do Trabalho em vigor, caíram algumas restrições. As demissões em grandes empresas do país e incentivos fiscais passaram a ser dados para empregos temporários. O governo da Itália finalmente tomou posse na sexta-feira, encerrando o mês de turbulência política e a ameaça de uma nova eleição. No Rio de Janeiro, 11 horas e 42 minutos. PIB brasileiro sobe 0,4% no primeiro trimestre de 2018. E o repórter Marquesan Araújo tem mais informações. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, avançou 0,4% no primeiro trimestre deste ano em relação aos três meses anteriores. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado, nesta base de comparação, é a quinta alta consecutiva após oito quedas seguidas. Já em relação ao primeiro trimestre de 2017, a alta foi de 1,2%. Ainda em relação ao trimestre encerrado em dezembro, o destaque para a retomada foi para a agropecuária, que cresceu 1,4%. Em seguida, os melhores avanços foram nos setores da indústria e serviços, que apresentaram variação positiva de 0,1% cada. O consumo das famílias continuou em recuperação e registrou elevação de 0,5%. Os investimentos subiram 0,6%, enquanto o consumo do governo teve recuo de 0,04%. Em 2017, o PIB teve uma alta de 1%, após dois anos consecutivos de declínio no indicador. As projeções para este ano apontavam para a alta de 3%. No entanto, as perspectivas tiveram que ser revisadas e agora estão em torno de 2%. De acordo com a última divulgação do boletim Focus do Banco Central, os analistas do mercado financeiro reduziram a previsão de alta do PIB para o ano de 2,50% para 2,37%. Além disso, o próprio governo diminuiu a previsão de crescimento da economia brasileira em 2018 de 2,97% para 2,5%. O pedido de demissão de Pedro Parente da presidência da Petrobras nesta sexta-feira teve repercussão imediata entre os pré-candidatos ao Palácio do Planalto. A troca no comando da estatal acontece em meio a críticas à política de preços de combustíveis da empresa, que culminou na greve de caminhoneiros e petroleiros, causando uma séria crise de abastecimento por todo o país. Presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes criticou a gestão de Pedro Parente. Para ele, o ex-presidente da Petrobras colocava o interesse do mercado acima do interesse nacional. No meio de uma crise extraordinariamente grave, como a que nós vivemos recentemente, pela greve dos caminhoneiros e a greve dos petroleiros e o desabastecimento que mexeu com a vida de todo mundo, o cidadão ainda tem um desplante, um desfudor de aumentar a gasolina em quase 1% apenas um dia no meio da crise. Essa falta de respeito é uma política do PSDB. É a política que quer valorizar o financismo, que quer valorizar a especulação financeira, em detrimento, seja de qual interesse for, especialmente do interesse popular e do interesse nacional brasileiro. Ex-ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, Ciro Gomes disse que, caso eleito, trocará a política de preços da estatal. É preciso exigir que a política de preços que ele impõe seja trocada. E ela não pode ser trocada por nada de demagogia. Apenas o seguinte, hoje eles estão transferindo o preço do bairro de petróleo, da especulação estrangeira, para dentro do Brasil, quando o custo da Petrobras é muitas vezes menor do que o custo do petróleo lá fora. Guilherme Boulos, do PSOL, foi outro a criticar a política de preços. Abre aspas. A desastrosa política de preços da Petrobras e a privatização branca causaram um estrago que o povo brasileiro está sentindo no bolso. Fecha aspas. Afirmou no Twitter. Manuela Dávila, do PCdoB, seguiu a mesma linha. Abre aspas. Sonho do mercado, pesadelo de milhões. Já foi tarde. Fecha aspas. Pré-candidato pelo PSDB, Geraldo Alckmin disse no Twitter que é preciso preservar os avanços alcançados pela gestão de parente na empresa. Abre aspas. O importante, nesse momento, é não desperdiçar o trabalho de recuperação da Petrobras. Fecha aspas. João Amoedo, do Novo, foi outro a defender a política de Pedro Parente. No Twitter, o presidenciável disse que, abre aspas, A velha política afasta os bons profissionais. Reverter esse quadro é um dos nossos objetivos. Fecha aspas. Procurados pela reportagem, os pré-candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, Marina Silva, da Rede, e Álvaro Dias, do Podemos, ainda não fizeram qualquer comentário sobre a saída de Pedro Parente, da Petrobras. Reportagem Bruna Goulart. Especialistas e representantes do governo defendem a aprovação da lei geral das agências reguladoras. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Especialistas e representantes do governo defendem a aprovação do texto do projeto de lei que trata das agências reguladoras da forma como está, deixando eventuais ajustes para o futuro. Esse também é o posicionamento dos dirigentes das 10 autarquias afetadas. O projeto unifica as regras sobre gestão, poder e controle social das agências reguladoras. Também pretende garantir a autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira dessas autarquias, dar mais transparência à atividade regulatória e estabelecer medidas para evitar interferências do setor privado. De acordo com o gestor governamental da Diretoria de Políticas de Estado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Bruno Queiroz Cunha, o principal objetivo deste projeto de lei é procurar harmonizar algumas questões que são próprias das agências reguladoras existentes hoje no país. O SPL atual procura facilitar a compreensão da sociedade, do empresariado, do mercado, do próprio governo, nos ministérios e outras organizações, onde a gente tem uma plenia de órgãos que de alguma maneira interagem com as agências, seja de uma maneira mais constante ou de uma maneira mais pontual. Então a intenção maior, o plano de fundo e o eixo central desse projeto é de fato harmonizar algumas medidas que são comuns às hoje 11 agências reguladoras. Além disso, os dirigentes vão precisar de pelo menos 10 anos de experiência no setor público ou privado no campo de atividade da agência reguladora ou área similar. Outra exigência é que eles tenham um notório conhecimento e uma formação acadêmica compatível com o cargo. Segundo a professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Virgínia Parente, aprovados em sabatina no Senado, os mandatos serão de cinco anos não coincidentes e sem recondução. Alguém não vai ter o direito de querer ficar agradando algum desses times para poder continuar lá. Ele tem que fazer um bom trabalho no período que ele estiver lá, para que ele seja reconhecido não só enquanto ele estiver lá, mas também quando ele sair de lá, para que ele tenha empregabilidade e respeito dos pares. Então a ideia de não haver recondução é um bom aspecto desse novo projeto de lei. Será só a partir de uma lista tríplice formada por pessoas que preencham todos esses pré-requisitos que o presidente da República indicará os presidentes e os diretores. O projeto de lei também exige que todas as agências tenham ouvidoria e que encaminhem ao Congresso um planejamento anual. Como o tramite em caráter conclusivo, se for aprovada sem alterações pela Comissão Especial, a proposta seguirá para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para análise no plenário da Câmara. Se houver alterações, o texto retornará ao Senado. Reportagem Cíntia Moreira. Refis das micro e pequenas empresas é oportunidade para micro e pequenos empresários goianos quitarem suas dívidas. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. Micro e pequenos empresários goianos têm até o dia 9 de julho para aderir ao refinanciamento de seus débitos. Promulgado no início de abril, o programa que institui o refis para empreendimentos inclusos no Simples Nacional oferece melhores condições para o pagamento de débitos vencidos até novembro de 2017. Segundo a Receita Federal, apenas no estado de Goiás, mais de 48 mil empreendimentos que fazem parte do Simples Nacional, regime simplificado de tributação, estavam inadimplentes no estado até fevereiro deste ano. Os débitos somavam mais de R$ 1 bilhão. Segundo o gerente da Regional do Entorno do Distrito Federal, do SEBRAE de Goiás, Masashi Hiroshima, Por oferecer o parcelamento dos débitos em até 15 anos, o refis oferece boas condições para micro e pequenos empresários colocarem sua situação em dia. Aquelas empresas que possuem dívidas, com certeza, estão querendo refinanciar isso. O prazo que se falou, e é bastante extenso, pode chegar até 15 anos, é bastante interessante e facilita bastante a permanência das empresas sem dívidas, de uma maneira mais fácil de se pagar. O refis abrange débitos vencidos até novembro de 2017 e exige pagamento de, no mínimo, 5% do valor da dívida total em até cinco parcelas mensais e sucessivas. O restante poderá ser quitado em até 175 parcelas, com redução de 50% dos juros, 25% das multas e 100% dos encargos legais. Os descontos são maiores conforme a diminuição do número de parcelas. O valor mínimo das parcelas para micro e pequenas empresas é de R$ 300. Para o senador Ronaldo Caiado, do DEM Goiano, sem o refis, as micro e pequenas empresas ficariam praticamente inviabilizadas de manter suas atividades. Nós tivemos refis para as grandes empresas. As pequenas empresas sofreram até mais do que as grandes empresas. As pequenas e micro empresas, elas ficaram quase que inviabilizadas. Foram as que mais abriram oportunidade de emprego. Segundo o SEBRAE, mais de 600 mil micros e pequenas empresas de todo o país possuem débitos com a Receita Federal, que somam mais de R$ 20 bilhões. Portanto, os micro e pequenos empresários que aderirem ao refis terão redução nos juros e na multa pelo não pagamento dos impostos, além de extensão do prazo para quitar a dívida. Você, micro e pequeno empresário de Goiás, lembre-se, essa é uma excelente oportunidade para quitar seus débitos. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, o Flamengo vence e amplia uma vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Contem tudo pra gente. É isso aí, meu caro Cláudio Soares, Vânia Barbosa, Mirosmar Salles. Bom dia a todos também que nos acompanham. Bom dia. Olá, ouvintes, amigos aqui da mesa. Vamos falar do Flamengo, líder do campeonato. Sim, abriu quatro pontos de vantagem. Uma bela margem, né? Pra quem tá num campeonato bem equilibrado. Flamengo que ontem derrotou o Corinthians com o Manacanã pra quase 50 mil pessoas. 1x0 o gol do Felipe Viseu, já na segunda etapa. Ele que entrou no lugar do Henrique Dourado, que fez uma péssima partida e na primeira oportunidade foi lá e fez o gol. O resultado ele deixou o Flamengo com 20 pontos na liderança. Quatro pontos a mais que o Cruzeiro, o Grêmio e o São Paulo que dividem lá a vice-liderança com 16 pontos. Mas essa diferença pode cair... Pra três, né? Pra três pontos. Se o Fluminense vencer hoje a equipe do Paraná Clube às oito da noite lá na Vila Capazema. Esse assunto a gente vai abordando daqui a pouco. Vamos falar sobre o jogo. Um jogo muito bom de se acompanhar, quem teve essa oportunidade. E o Flamengo foi mais feliz, conseguiu dominar lá o sistema defensivo do Corinthians. Matelou, matelou e conseguiu fazer o gol, né, Mirosmar? É, o Flamengo em si procurou mais o ataque com o Corinthians. O Corinthians foi mais na defesa, jogando pelaquela bola. Se conseguisse, ia fazer o gol e ia se retrancar mais. Mas o Flamengo em si, pô, o Dourado deu um azar, né? Porque ele queria aquela bola, né? E no jogo não teve, né? Não teve. Aí o Viseu entrou, teve a bola e fez o gol e o Flamengo virou líder. Quer dizer, aumentou a pontuação da liderança. Exato, e eu não queria nem estar na pele do Henrique Dourado, porque a situação é bem complicada. Ele tá naquela pressão, ele precisa fazer o gol. Ele tem aquela bola ali, a gente não sabe o que ele vai fazer. Ele pode até isolar, tem essa possibilidade. Mas não é por conta dele ser ruim. É porque a pressão dele deve estar bem grande. A fase não é boa. A fase não é boa. A cobrança aumenta ainda mais. E ele ocorre risco de ter alguma concorrência também no sistema ofensivo depois da Copa do Mundo. Eu falei do Fluminense, o Fluminense, vamos mudar um pouquinho agora a prosa. Falar do Fluminense que entra em campo hoje às 8 da noite contra o Paraná, como eu já disse. Pra essa partida, o técnico Abel Braga deve fazer algumas alterações pensando no clássico diante do Flamengo, que acontece já na quinta-feira às 8 da noite lá em Braseira. Pra essa partida, ele deve manter o time que entrou em campo contra o Grêmio, com a exceção do Pedro, que saiu lesionado e não vai entrar em campo. O Marco Júnior deve ter condições de entrar em campo também. Tá uma dúvida entre ele e o Pablo Diego. E do mais, deve ser a mesma equipe. Júlio César no gol, Renato Chaves, Gun e Luan Pérez na zaga. Gilberto, Richard, Jadson, Sornosa e Marlon. Marco Júnior ou Pablo Diego. E João Carlos assumindo as funções do Pedro. Esse jogo aí o Fluminense tem, apesar de um time limitado, que eu sempre falo aqui, mas o Paraná consegue ser mais limitado que o Fluminense. Então, o Fluminense tem todas as chances de ganhar lá em Curitiba. É, o Paraná e o Ceará são duas equipes muito limitadas. Limitadíssimas por demais. O Fluminense consegue, com a base, com os garotos de Xerém, uma alternativa. Tá muito bem no Brasileiro, pode ser vice-líder na rodada. E pode jogar contra o Flamengo na quinta-feira, mas pela liderança. Olha só, olha a diferença de se ganhar hoje. É muito importante o jogo. Exatamente. Vamos mudar um pouquinho, com o tempo que está curto. Vamos falar sobre a situação do Vasco da Gama, que segue sem treinador, já que o Zé Ricardo pediu demissão após a derrota diante do Botafogo. Por enquanto, o Valdir Bigote vai ser o técnico do Vasco, principalmente no jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Tem alguns nomes que estão circulando. Se for para apostar em um nome, pensando na política do Vasco da Gama, já que as condições financeiras não estão a mil maravilhas, mas o nome ideal seria o Guto Ferreira, já que o Guto Ferreira está no mercado, foi mandado embora do Bahia, está aí, e seria um técnico legal nessa situação que o Vasco está. Apesar do time muito limitado, que tem que melhorar bastante. Bom, ele eu acho que é a melhor opção pela parte financeira do Vasco. Ele na Bahia é chamado carinhosamente de Gordiola, no caso da barriguinha que ele tem. Aí chamavam ele de Gordiola e até achei preceptado essa demissão. Porque tudo bem, está mal no Campeonato Brasileiro do Bahia, está em 18º lugar, mas tudo indica que vai avançar para as quartas de finais da Copa do Brasil. Ganhou o Campeonato Baiano, está ainda na Copa do Nordeste. Não achei que tinha o porquê de emitir ele no Bahia, ele fez um bom trabalho. Mas tem um outro nome também que está sendo muito ventilado em São Januário, que eu confesso que eu acho que nunca treinou o Vasco. Qual o nome dele? Luxemburgo. Meu Deus do céu, mas tudo bem, eu acho o técnico muito limitadíssimo. Mas esse assunto para amanhã, já que o nosso tempo esgotou, né Mirosmar? Já, né? Passou rápido hoje. Exato. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Eleição em Teresópolis na região serrana do Rio é definida por diferença de 22 votos. Motoristas e cobradores de ônibus do Rio discutem a possibilidade de greve por tempo indeterminado. Eleições suplementares para o governo do Tocantins vai ser decidida no segundo turno. Prazo para o saque do abono salarial de 2016 termina dia 29 de junho. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a dia para agosto, o corte de três zeros na moeda do país. E o novo governo da Itália vai corrigir a reforma trabalhista. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Marquesan Araújo. Bruna Gularte. Cíntia Moreira. Paulo Henrique Gomes. Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Verreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Sorriso na Rio.